Essa é pra matar a saudade Sucesso que tocou E ainda toca o seu coração Sou feliz com você Não me deixe, por favor Sei que errei, te traindo E me perdoa, meu amor Terminou Nunca mais chega a te sofrer Eu sou feliz, mas queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou Eu sou feliz, mas não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou Sou feliz com você Não me deixe, por favor Eu sei que errei, te traindo E me perdoa, meu amor Terminou Terminou Não dá mais Chega a te sofrer Eu sou feliz, mas queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou E o que eu posso dizer É se você voltar Eu vou te fazer feliz Que me fez sofrer, você me machucou E te dar todo o nosso amor Eu sou feliz, você me machucou Eu sou feliz, mas queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou Eu sou feliz, mas não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou Não sou feliz, mas queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou Que me fez sofrer, você me machucou Eu sou feliz, mas não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou Não sou feliz, mas queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou Não sou feliz, mas não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou